Beatriz Araújo é a menina que nunca teve nada na mão, nunca teve nada de mão beijado, teve que correr atrás de tudo, 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 que aprendeu o artesanato com oito anos de idade na igreja, que a pessoa foi, botou lá a gulilhinha na minha mão e me ensinou ponto cruz e desde então me apaixonei. Só que teve uma fase da vida, que engravidei cedo, tenho duas filhas e que eu tive que parar porque a vida fala que a gente tem que trabalhar de carteira assinada, o que vale é ter a carteira assinada, o que vale é aquela azulzinha lá com algum patrão, só que eu sou o tipo de pessoa que não consigo ter patrão, eu não consigo ter ninguém mandando em mim. O patrão falava, Beatriz faz A e eu fazia B, então eu fui demitida de todos, de todos, eu fui demitida. Essa parte eu não sabia, essa parte eu não sabia da história. Eu fui, de todos eles eu fui. Aí eu tive a minha menina mais nova, caí na, me vi tendo que depender do marido, que pra mim era uma coisa que não desce, sabe? Por mais que seja uma pessoa maravilhosa, mas aquilo dependia do marido, não descia. Aí eu comecei a buscar aquilo que eu aprendi. Fui buscando, buscando as coisas que eu aprendi, comecei a fazer um tipo de artesanato, comecei como ana artesanato, né? Eu lembro. Comecei como um artesanato, só que tipo assim, tava muito variado. No meio disso eu quase entrei em depressão, porque uma hora eu vendia, uma hora eu não vendia, aí eu mudava, uma hora eu tava costurando, outra hora eu tava pintando garrafa, não tava com foco, muito foco. Até que eu me vi num dia muito, muito mal, muito mal que eu cheguei aí, contei pra você a situação, né? Que eu me vi, que eu vi um vídeo seu. Eu lá, aleatório, lá na internet, eu vi um vídeo seu falando alguma coisa do tipo assim, para de reclamar, para de reclamar. Porque quando você reclama, você tá clamando. E você tá clamando duas vezes por uma coisa ruim. Então para. Só que eu tava numa fase tão ruim da vida, tão ruim, que eu escutava sua voz e bater da união. Que eu estava falando sua voz chata. Ela me achava chata, gente. Todo mundo elogia a minha voz. E ela veio falar que ela achava minha voz chata. Ela falou isso na minha cara, tá? Mas tudo bem, continua. Eu falei, que voz irritante, mas que voz chata. Eu não tô aguentando escutar sua voz. Eu quero assistir um vídeo para aprender mais esse negócio, mas não tô aguentando. Eu não tô aguentando escutar. E a pessoa fala pra caramba, né? Só que não era você. Era eu que tava extremamente de mal com a vida. Que aí logo em seguida, escutei você falar isso. Aí eu, não. Para. Vamos prestar atenção. E daí eu fui mudando. Logo em seguida veio o sucesso criativo. Eu não tinha um puto no bolso. Não ganhava praticamente nada. O que eu ganhava, mal dava para eu comprar material. Mal dava para eu comprar material. Aí veio o negócio do sucesso criativo. Eu, não. Espera aí. Eu vou meter a cara. Eu vou. Eu tenho que conseguir. Alguma coisa eu tenho que conseguir fazer. E tipo, mudou totalmente. Eu não sei nem. Cara, mudou muito. Mudou muito. Tipo assim, a partir daí. De eu saber como lidar com o que eu fazia. Eu fui conseguindo as minhas coisas. Os meus materiais. As minhas máquinas. Hoje em dia eu tenho três máquinas aqui. Graças a Deus. Foi eu. Paguei. Eu. Hoje em dia eu falo assim. Gente, meu cartão de crédito. Eu pago. Eu pago. As máquinas. O cartão. O material. As contas. Eu que pago. É um espetáculo isso. Eu que pago. Os meus mismos. Meu cabelo. Meu cabelo. Conheço. Mudou. Eu não sei nem como falar. Mas tipo assim. Mudou muito.